Doutora, como que é? A mulher, nesse período menstrual, ela fica um pouquinho mais com vontade de comer doce, isso é lendo, é verdade, por quê? Como agir nesses momentos? Olha, nada de menda, é fato. Então, assim, tem mulheres que têm mais essa necessidade, isso até é uma questão hormonal, tem mulheres que não percebem, né, essa vontade, assim, por comer, inclusive, coisas mais calóricas ou até mesmo doce, né, geralmente é o doce, é o chocolate. E aí, o que fazer, né? Eu acho que é uma coisa que é importante a gente entender, às vezes até mesmo respeitar essa vontade, então, primeiro que a proibição nunca é um caminho interessante que a gente deve seguir, porque toda a restrição, ela gera uma certa compulsão no futuro, que é uma coisa que também é um comportamento aí até ruim que a gente tem com os alimentos. Então, é entender que isso pode acontecer e sempre tentar organizar a quantidade. Eu acho que é muito diferente a gente comer, assim, uma barra inteira de chocolate de uma vez só e, ou a gente, de repente, selecionar um bom chocolate, uma quantidade, né, mais controlada, e, assim, você sacia à vontade e não sente a culpa, porque muitas vezes o que acontece é que a gente acaba comendo uma grande quantidade e logo vem a culpa, né? Ou a gente entra naquela dicotomia de 8 ou 80. Então, já que eu comi, então quer dizer que eu vou jogar tudo pra cima, né, vou fazer mais nada, vou fazer mais a dieta, vou fazer exercício físico, e a gente não precisa ser assim, né? A gente pode voltar a encontrar um equilíbrio. Então, acho que é importante, inclusive, a gente identificar esse tipo de situação. Por isso que eu acho que a psicóloga ajuda muito a conversar, a trabalhar essas questões. Pode ser por questões aí, né, de TPM, como foi o caso da HAPES, ou até mesmo outras questões emocionais, tudo junto, né? Que pra mulher, às vezes, pode estar tudo junto e misturado. Ai, ai.